Vamos lá então? Começar? Então tá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do surf na conservação dos ecossistemas costeiros. Meu nome é Ana Martins, eu sou oceanógrafa. Bom, então só para a gente direcionar um pouco o assunto, eu vou falar rapidamente sobre os principais ecossistemas estão envolvidos na formação, manutenção e na qualidade das ondas. Então a gente tem ali a plataforma continental, onde o suel que foi gerado lá no oceano começa a ser trabalhado, começa a encontrar o fundo do oceano e começa a interagir com esse fundo e começa a direcionar a ondulação. Aí a gente vai ter essa ondulação chegando nas praias, que é o local onde a gente vai surfar. Então ali nas praias arenosas a gente tem diversos aspectos importantes para a qualidade dessa onda, principalmente as bancadas, a manutenção dessas bancadas e outras estruturas que possam ter nesse ambiente. Aí a gente vai para as dunas e restingas, que são o principal local de concentração do sedimento para fazer esse controle de entrada e sedimento do banco de areia na praia. Aí nós temos as formações rochosas, que influenciam na direção e na estrutura dessas ondas. E aí nós vamos ter também as bacias hidrográficas, que têm um papel fundamental para alimentar essas praias com o sedimento que vai entrar no sistema para poder fazer a manutenção desse sedimento. Então incluem os estuários e mangues, os rios, as lagunas, costeiras, todos esses ecossistemas têm grande influência na qualidade das ondas que a gente vai estar surfando naquele ambiente. Aqui só para ilustrar um pouquinho como esse equilíbrio do sedimento ele acontece em um ambiente praial, que você vai ter, em geral você tem um equilíbrio de saída e entrada de sedimento, não, entrada e saída, aqui no caso, erosão das dunas durante tempestades, a saída através do vento e as ressacas, e a subida da ondulação na praia, a entrada por rios, a deposição em baías, estuários, a saída, principalmente durante tempestades, a entrada de sedimento por transporte através das ondas, transporte longitudinal, que tem tanto a entrada quanto a saída naquele ambiente, enfim, é bem dinâmico, né? Então o sedimento que está numa praia, ele é altamente dinâmico, ele não fica ali parado, ele está em constante mudança, por isso é importante a gente sempre ter um olhar para os ecossistemas associados ao ambiente praial. Aqui só para ilustrar rapidamente um pouco dessa dinâmica sedimentar, né? A entrada através dos rios, o transporte longitudinal, enfim, quando você tem a criação de estruturas rígidas, né? Como isso altera o transporte, pode promover a crescção em algumas regiões, erosão em outras, isso tudo vai interferir na qualidade da tua onda, né? Aí, eu não vou entrar em detalhes em todos, mais detalhes sobre todos os ecossistemas, senão ele ia ficar muito longo, eu vou falar um pouquinho mais de praias e de restingas e dunas hoje, tá? Então as praias, segundo o Short, que é um dos principais pesquisadores de praias arenosas do mundo, ele é lá da Austrália, segundo ele, a definição de praias seria acumulações de areia que se desenvolvem desde a base modal da onda, né? Que seria onde ela começa a interagir com o fundo e começa a se modificar até o limite superior do Swash, ou seja, até onde ela, aquela ondulação na maré alta vai chegar, no espraiamento, né? São formadas primariamente por ondas, mas elas também podem ser muito influenciadas por marés, ventos e pela topografia, dependendo da região dessas praias. Então tem locais de macromarés, por exemplo, que é super influenciada pela maré. Aqui só para ilustrar alguns organismos que a gente tem na praia, no ecossistema praial, então alguns invertebrados, alguns vertebrados que estão sempre por ali. Na verdade, aquela espécie de ave, o piru, 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 ele é migratório, então ele fica numa época só nas praias. Aí algumas espécies que ficam, que a gente costuma encontrar ali no outside, né? Dependendo da época do ano, muitas delas são migratórias também. Acho que quase todos. Aqui é só o atobá, que é a sulalecogáster, e a fragata, que é a Fregata Magnificense, que ficam mais aqui na região porque elas se reproduzem nas ilhas costeiras. As demais são... E os golfinhos também a gente encontra o ano todo por aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho de restingas e dunas. Então as dunas são reservas naturais da areia da praia e funcionam como barreiras contra os eventos erosivos gerados por situações de grande intensidade de ondas ou chuva, né? Então as dunas são extremamente importantes para a manutenção das bancadas de areia na praia. Sem elas a gente corre sério risco de perder ondas de alta qualidade. São formadas pela dinâmica costeira, podendo ser fixas por vegetação rasteira ou não. Elas podem ser dunas móveis também. Atrás das dunas a gente encontra a restinga, que alguns autores consideram o ambiente de duna e restinga como um ecossistema só. Alguns outros separam. Eu separei só para poder escrever um pouquinho melhor. E a restinga, em geral, ela tem uma vegetação um pouquinho mais alta, com raízes mais profundas e ela é fundamental no equilíbrio dinâmico da região costeira, pois o solo arenoso vegetado proporciona a penetração rápida da água da chuva, evitando enchentes e erosões, alimentando o lençol freático que ocupa o sol dessa região. Então ela consegue também manter esse sedimento aprisionado. em situações de alta energia, elas conseguem segurar o sedimento na costa sem que esse sedimento seja levado e prejudique a formação das bancadas. Aqui algumas espécies da restinga, de vegetais e alguns animais, alguns organismos, que a gente comumente encontra por aí. Aí a gente entra em um... considerando todos esses ecossistemas, eu não falei muito sobre todos, mas aí o que seria então um ecossistema de surf? Onde entraria esse termo? Onde se encaixaria esse termo dentro disso que eu conversei com vocês? Então ele seria a interface, a região de interface entre a Terra e o oceano, toda essa região de interface. e é responsável por dar condições para quebra de ondas de qualidade para a prática de surf, além da fauna e a flora, e as pessoas que interagem diretamente são dependentes desse ambiente. Ou seja, muitos de nós aqui, surfistas, além de pescadores, moradores, enfim, todos aqueles que de alguma forma interagem ou dependem desse ambiente. aqui, lá no site da Save the Waves, tem esse... eu achei bem legal esse gráfico para ilustrar essa relação, que traz, então, os aspectos biológicos de biodiversidade, produtividade, os aspectos geofísicos, batimetrias, bacias hidrográficas, o sedimento, a frequência do suel. Então, aí, entra vários outros aspectos, a gente não vai listar todos, e os aspectos socioeconômicos, que entraria a qualidade de vida, onde a gente pode falar de surf, das pessoas que frequentam a praia diariamente, estão ali usufruindo desse ambiente maravilhoso que nos traz tanto bem-estar. a economia, então, tudo que o surf, tudo que a pesca, tudo que esse ambiente gera economicamente para a sociedade. E a cultura, toda a cultura associada a esse ecossistema. Seria mais ou menos essa ideia. O ecossistema de surf, ele seria uma visão mais completa do ambiente. Mas por que a gente precisa cuidar? A gente tem algumas situações aqui que eu vou ilustrar para vocês. Então, quando a gente coloca uma estrutura fixa no ambiente praial, por ser um ambiente extremamente dinâmico, a gente pode promover a erosão e até a destruição de algumas ondas. Então, além de ter a destruição do ecossistema em si, da fauna, de todo aquele ecossistema, para quem surfa, também podem ter consequências bem sérias. O maior problema dessas, de você criar estruturas, é você não ter um preparo, um estudo, um projeto de qualidade que aborde todos os aspectos do ambiente. podem ser feitas alterações nesse ambiente? Sim, elas podem ser feitas. Elas podem ser necessárias para algum aspecto econômico daquela região. Enfim, só que ela tem que ser feita direito para não gerar consequências que a gente não vai conseguir recuperar posteriormente. Além disso, a gente tem ainda as interferências diretas, veículo, mineração, isca para pesca, limpeza da praia, passar com aqueles tratores na praia para tirar o lixo. Isso tem um impacto sobre a fauna muito grande, então a gente tem que pensar em estratégias para conseguir recolher esse lixo, o macro, o micro lixo. Inclusive, temos a Carol aqui. Mas pensar em estratégias para tentar não causar problemas para a fauna também. O pisoteio, o turismo, que se a gente olhar em uma escala grande de turismo, a gente não tem como não pensar que isso não impacta uma praia diretamente. Teve um colega meu que fez um trabalho sobre a quantidade de sedimento que era retirado da praia por banhistas. Então, todo dia, ele ficava lá em Balneário, todo dia ele ficava com o seu pincelzinho, a sua lona, todo banhista que passava, ele tirava areia para poder dimensionar esse impacto. E ele é real, ele acontece. Parece que é pouca coisa, mas realmente não é. Então, a gente tem algumas estruturas fixas que às vezes são necessárias para o porto, mas isso tudo tem que ser muito bem dimensionado, muito bem estudado, para que você possa fazer de uma forma que tenha um menor impacto ou que as consequências não sejam tão trágicas. E o esgoto, que é algo que eu espero realmente que a gente reveja tudo isso, porque as consequências estão sendo desastrosas, isso é fato hoje, então é algo que é importantíssimo de ter um olhar. e qual a nossa relação nós surfistas com esse ecossistema? Se a gente avaliar em uma escala mundial, a gente tem uma quantidade de surfistas gigante no mundo todo, 55 milhões de pessoas, quase dá para fazer um país só de surfista, ou mais países, sei lá, quantos países dá para fazer. Só no Brasil, a gente tem de 5 a 7 milhões de surfistas, de 3 a 7 pessoas dependem de frutos do mar como principal fonte, segundo o esporte mais praticado no Brasil, 44% da população mundial vive a 150 quilômetros do oceano. Ou seja, é muita gente e a gente tem que ter um olhar para isso, a gente tem que ter uma participação, uma preocupação, porque, para poder garantir o uso desse ambiente de uma forma consciente. Aqui eu pensei em algumas ações, não listei tudo que a gente pode fazer, mas pensei em alguns tópicos, básicos até, que a gente pode ter diariamente, recolher o nosso lixo no caminho, não deixar o nosso lixo e recolher o que está no caminho. Não foi a gente que deixou, mas voltou do surf, passou na praia, vai recolhendo, joga fora. Separar o lixo, dar o destino correto, seguir todas aquelas diretrizes que a gente já sabe, reciclar, nossa, agora não vou lembrar de todas, porque minha cabeça está, mas enfim. a gente ter empresas que apoiem, a gente apoiar também e dar apoio para aquelas empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, eu acho que isso é importante, elas serem valorizadas, o uso de produtos biodegradáveis, a gente tentar sempre reduzir, reutilizar, se envolver com associações do seu bairro de surf e também, eu não coloquei aqui, mas com projetos voltados ao meio ambiente, projetos que tenham uma visibilidade, que tenham ações importantes para a nossa costa, eu acho importante a gente apoiar, participar, vai ter uma limpeza de praia, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos ajudar, vai ter, enfim, qualquer projeto que esteja ocorrendo na região, é legal se interar e participar, porque afinal somos muitos milhões de pessoas que estamos ali e nós surfistas, nós estamos ali todos os dias, todos os dias, a gente praticamente, a gente está ali olhando o que está acontecendo, observando todos os processos acontecerem, por mais que a gente não compreenda às vezes como aqueles processos estão ocorrendo, a gente está vendo eles acontecerem, então nós somos como os guardiões, se nós não agirmos, quem vai agir, quem vai agir, quem vai olhar por esse ambiente que não nós, então eu acho muito importante a gente estar sempre atento e participando, se envolvendo, buscando informação, eu acho muito importante a gente se envolver politicamente, e não partidariamente, politicamente, junto às suas associações, lutar pelos direitos, enfim, acho muito importante. e também eu acredito que a gente tem que começar a se sentir parte do todo, parte desse lugar, nós estamos, nós fazemos parte desse ecossistema, hoje, esse ecossistema depende de nós também, para que ele continue funcionando, tá, então, vamos tentar incorporar isso. E aqui, esse texto, eu coloquei um texto longo, eu não vou ler, eu deixei só para finalizar a apresentação, aí fiquem à vontade para ler, e é isso, pessoal, obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Obrigada.